E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu acho que é o episódio 13 ou 12. Acho que é 11, né? Não, 11 já tá lá. É, um desses aí, galera. Entre o 11 e o 20. Entre o 0 e o 100, né? Antes do 100 o carro já tá andando. Amém. Bom, seguinte, a gente tá mexendo agora nos coletores de escapamento. Um deles, os furos por onde passa o parafuso, era muito justo. E a gente não conseguia fazer com que os seis parafusos de fixação do coletor casassem certinho com os furos do cabeçote. Aí a gente teve que alargar um pouquinho os furos pro coletor poder se movimentar. Pronto. Aí agora a gente tá desenhando... Pega o papelzinho que eu acho que cai no chão. A gente tá desenhando a flange do escapamento. Então vai ter o coletor fixado no cabeçote. Aí tem o cano primário que vai ser fixado no coletor de escapamento. Em vez da gente levar pra uma casa de escapamento fazer uma flange de qualquer jeito que a gente fique insatisfeito, a gente mesmo vai fazer. Então, aqui vai ser fixado a flange com o cano primário. Vai um anel de vedação aqui que a gente já tem. A gente já fez os desenhos aqui com as medidas. Segunda-feira eu vou levar na Universo Chapas pra eles cortarem a laser as duas flanges. Aí depois eu vou comprar um pedaço de cano. Dobrar esse pedaço de cano pra pelo menos ter uns 20 centímetros de cano mirado pro chão. E aí depois a casa de escapamento dá continuidade. Mas por enquanto essa é a nossa parte. E aqui vai uma porca de fixação da flange. A maioria dos carros por aí usa porca de ferro ou de aço. E elas enferrujam e agarram no prisioneiro. E quando você vai soltar, ou quebra o prisioneiro, ou sai o prisioneiro junto. E eu tô fabricando porcas de latão, de bronze. Ou latão? Bronze. Eu tô fazendo porcas de bronze. Comprei essa barra sextavada. A medida dela externa aqui seria pra uma chave 9,16. E a rosca 3,8. Então, dá uma olhada aqui. Eu já tinha duas aqui guardadas. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso aqui no torno, tá bom? Já vai deixando a cortinha. Ó, qualquer coisa tá aqui. Ah, de boa. Ó, isso aqui chama broca de centro, Marcos. Ela serve só pra fazer o primeiro... O guia. Isso, o furo inicial. Ela centraliza, ó, tá vendo? Sim, eu vi que ela... Pra colocar certinho. Trabalhar com o torno é muito legal. Total. Ó que legal que fica. Você viu como o material é mole? Sim. Esse é bronzer, né? Isso. Você sabe que na prata... Caríssimo. Na prata, eles usam um latão pra endurecer a prata. Porque a prata mil, pura, ela é meio mole pra fazer joia. Ela não serve muito. Então, eles têm que colocar um pouco de latão pra endurecer ela. E aí, ela vira prata 925. Que é a prata que a gente usa. Que é a prata que usa em joia. Corrente, pinceira. Legal. Ó, você trabalha com isso, né? Pode. O certo... Era pegar e juntar de volta pra derreter. Porque isso aqui é dinheiro, ó. Mas é o que eles fazem na joia. Com ouro, com prata, com bronze, com tudo. É, a gente deixa cair no fundo e joga no latão, né? Tinha gente que era demitido porque roubava pó de ouro. É lógico. Vai juntando. Ô. Imagina isso aí de ouro caindo, por exemplo. Não. A crema do ouro... Isso aqui compra um doge. Não, não compra um doge, mas é caro. Se for de ouro, vale a madeira. Sim. Quanto vale uma aliança maciça de ouro? Uma fininha. Uma fininha? É, uma simples. Sem pirululu. Um par, né? Porque ele vem nem um par, né? Da aliança. É, lógico. Ninguém casa sozinho, né? Sempre casa em dois. Mas tem gente que compra os anéis só solitários e tal. Cara, é um simples, seis pau hoje em dia. Isso é louco. Prefiro comprar pneu pro carro. Eu já fiz uma vez... Quando eu fazia modelagem de joia ainda, né? Uma mulher, ela ia pra um casamento, Aliás, é a madrinha de casamento. Essa mulher, ela tinha um Raston Marshall, por sei lá. Aí ela encomendou um par de brinco, Um colar e uma pulseira, se eu não me engano. Aí uma pulseira. Aí era um conjunto com esmeralda. Aí era com ouro branco, esmeralda, cristal. Não tinha o que fazer com o dinheiro, resumindo. É, ela não gasta com isso. Quem gosta, gasta com isso, né? Resumindo, isso foi em 2009. Ela gastou um milhão e duzentos em joias. Nossa! Tanta gente passando fome. A loja de esmeralda, cristal, foi o de cinto mil. Absurdo, né? É muito dinheiro, cara. Sim. Tipo... E isso ficou mais caro, pelo que eu me lembro. Porque o casamento dela era na semana seguinte. E ela era muito amiga do dono. O dono parou a empresa, vamos fazer suas festas pra ela. E fez direto no Urives ali. Não envolveu 3D nem nada. O Urives fez a mão. Que tinha que ser muito rápido. Quem é o Urives? O Urives. O Urives é o cara que faz as joias no meu nome. Ele chamava Sam, é um japonês. Ah, então. Eu achei que o Urives era o nome dele. Não, Urives é a profissão. Ele chamava Sam, o dono japonês era muito foda, mano. Na parte de fazer joia ali na mão. Manjava muito. Porque eu fazia no 3D, a modelagem e tudo mais. Mas nesse caso aí ia ter que ficar mais tarde. O dono já falou, eu vou ficar e ele foi fazer. Um milhão e um centímetro de joias. Pra um casamento. Pra depois ela colocar num caixote de madeira e nunca mais olhar pra cara. Ela foi funcionava. Ela era cliente que podia entrar lá no laboratório. É, cada um apaixonado com o que quer e com o que pode, né? Você pensa, às vezes o pessoal fala, pô, Lamborghini, imagina. Gastar, sei lá, 3 milhões num carro. Mas você pensa, um Lamborghini é um carro. Mas imagine gastar metade de 3 milhões num negócio desse tamanho. Que não serve pra nada. Ah, e tem joia aqui, né? O joia da coroa lá, da rainha. O negócio é absurdo. Ô, Marcos, você já tem vontade de sair atrás do tesouro? Quando você assiste os filmes... Não, não, não. Não é joia. É tesouro. Aventura. É também, né? É. E já na Jônia. É, aventura. Saí atrás de umas histórias. Cara, quando eu assisti os filmes... Puta, eu moro lá no pé da Serra da Cantareira. Eu assisti os filmes, eu catava um facão e ia pro mato. Começar a fazer trilha, cara. O Johnny Jones é muito novo. Olha. Muito. O filme da molecada raiz aí, ó. O Johnny Jones. O Johnny Jones, é. Com o Harrison Ford. É. Eu lembro daquele lá, tinha o cara que tirava o coração dos caras. O Johnny Jones. Muito legal, né? Aquela pedra rolando, ele correndo da pedra. Nossa, que cena louca, cara. O Harrison Ford. Vai lançar o último. Agora já lançou. É, antes que ele morra, né? É. É todos eles, né, meu irmão? Nossa, os heróis tão velhos. O Johnny Jones. O Johnny Jones. O Johnny Negra. Fazer todos os últimos filmes aí pra... Você assistiu o último Rambo de todos? Assim... Mas tem. Muito louco. É o que pega a sobrinha dele. Nossa, que pega a sobrinha dele. Bota bom nisso. É, os nossos heróis tão indo pro saco. Até o Van Damme já... O Wolverine já se foi. É, o locutor, né? O dublador do Wolverine morreu. É. Já o Hulk Jackman, o ator, ele tinha parado de fazer, mas topou fazer mais o filme do Deadpool. Por que será que o cara... Nossa, cara, acho que... Ah, porque ele não quer só ser reconhecido por ser Wolverine. Ele quer fazer outros filmes, né? Ele falou isso. Ah, dá pra entender, né? Quem gosta de carro, a gente não quer andar só de busca, passagem. Quer andar de um par, mas de doge, de baberista, né? E vice-versa. E vice-versa. É, Marcos, até as porcas do seu motor estão sendo confeccionadas à mão. E a mão ainda, hein? É. É, tudo foi manual o meu trabalho. Sim. Tipo os pistões. O virabrequim. O virabrequim. O cabeçote. É, isso aí não deu pra gente fazer, não. O quadrijet. O quadrijet foi feito na China. Cara, você já viu os preços que tem pra vender? É, eu não sei se você fez na China, que ele é bem antigo esse daí. Só dava guardado. O cabeçote. O quadrijet aqui. Não sei se você fez. O que eu fiz nos Estados Unidos. Porque ele era bem antigo. Acho que ele é de 2007, alguma coisa assim. O cara deixou ele guardado na caixa e não deu. Tá sem acabamento aqui, né? Não fica tudo lindo. Não, não fica feio. Pegar torto na peça. Tá saindo uma porca, hein? E essas porcas não tem pra vender, né, cara? Não. Isso aí tem que literalmente fazê-las. Sim. O pessoal vai ter o prazer de ver como é que faz uma porca sob medida. Um, seis, nove, doze. Pega o contraponto pra mim. É outro bagulho assim, ó. O grandão, hein? A próxima vou fazer um pouquinho mais comprida. Fiz com quinze, só que eu esqueci que quando corta... Tá vendo? Tá vendo, ó? Uhum. Saúde. Ah! É tóxico, filho? Vamos lá. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Ela nem precisa segurar, tá? Aí eu furo de novo, passo o macho. Temos três já. E por último, depois eu coloco essas porcas aqui no torno e dou acabamento nelas. Aí, ó. Aí que criou rebarba aqui. Aí, ó. Daqui a pouco a gente dá continuidade no vídeo, pessoal. Aí, galera. Fizemos aqui as seis porquinhas pro coletor de escape do Marcos. Uma hora da tarde. Estamos todos com fome. Cadê o coletor? Será que tá prestando? Tá show. Esse porquinho é artesanal, mano. Eita! Fiz uma a mais. Põe lá no coletor do lado do motorista. Lado esquerdo. Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo. A gente tava gravando o que vocês viram até agora a pouco. E a gente tava cortando um cano aqui. Eu tava cortando um cano aqui. Só que não foi hoje. Foi no sábado passado. Então, esse take que vocês estão vendo agora em diante. É uma semana depois de eu ter me acidentado com essa ferramenta. Não foi o disco que quebrou e voou um pedaço. Ele agarrou, replicou e pulou na minha mão. E me machucou. A gente não pôde dar continuidade no serviço por um... Porque quebrou a peça. É, quebrou a ferramenta. Por um motivo óbvio. E o Marcos me levou até o pronto-socorro. E foi tudo aquele lenga-lenga. Voou sangue pra todo lado, né Marcos? Foi. Tava torneira de sangue. Exatamente. Então, somente depois de uma semana depois... Olha, até travou a ferramenta. Geralmente ela não fica travada assim. Uma semana depois eu tô pegando na ferramenta de novo. E a gente vai fazer um negócio agora. A médica falou pra eu ficar 15 dias com a mão quieta, né? São hoje 7 ou 8 dias, né? É. Mas até aí tudo bem. Ela não precisa saber a verdade. Nossa! Olha como travou. A hora que caiu no chão. A ferramenta caiu no chão ligada, ficou pulando. O Marcos veio, tirou da tomada. E a gente vai fazer um negócio importante agora. Que eu indico. Todos vocês que trabalham com essas ferramentas a fazerem. Vai continuar trabalhando. Brincadeira. Eu tenho essas luvas de couro há uns 15 anos pelo menos. Eu não sei se elas evitariam sequer de fazer um arranhão na minha mão. Mas certamente ajudaria a fazer menos do que o que fez. Porque chegou a cortar duas artérias e deu trabalho. A cirurgiã ela ficou uns 45 minutos com mais um ortopedista pra conseguir estancar uma artéria. Porque tava muito funda, empossada de sangue. E ela não conseguia enxergar e deu trabalho. E quem ficou se fudendo lá fui eu, né? Com a mão estendida e sentindo dor. Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou furar aqui com uma furadeira. Eu espero não me furar e não me acidentar com a furadeira. Eu vou amarrar um barbante nessa luva, nessa ferramenta. Pra absolutamente, toda vez que eu puxar ela da gaveta pra usar, a luva vem balançando. E eu lembrar disso que aconteceu comigo. E eu pôr a luva. Às vezes a gente pensa assim, ah, é só um corte. É coisa rápida, não vai acontecer nada. E no momento que você está mais confortável, é a hora que você relaxa. A hora que você está confiante. Você faz isso tantas vezes, tantos anos seguidos. Você ganha confiança e é a hora que você relaxa. Meus pais, eles diziam pra mim quando eu era criança, um ditado assim. Quem morre afogado é nadador. Porque quem tem medo de água, quem tem medo de nadar, quem tem medo de morrer afogado, nem se submete a pular na piscina. Então, não vai morrer afogado. Isso é um ditado, né? Porque essa pessoa treinar, é óbvio que ela diminui as chances de morrer afogado. Mas quem está sempre nadando, sempre confiando, fica confiante demais. E naquele momento de relaxo, é a hora que pode acontecer alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. Eu uso esse tipo de ferramenta perto de 20 anos. Não exatamente essa, mas eu uso isso aqui perto de 20 anos. E nunca aconteceu nada. Já aconteceu de quebrar disco, de voar e tal. E a gente dá continuidade. Mas essa vez eu me machuquei bastante. E poderia ter sido muito pior. Não pegou nenhum tendão. Não pegou nada muito importante. Não que ameaçar duas artérias, se fossem tão importantes, né Marques? Até porque elas lavam muito bem a oficina. Lava carro, né? Exatamente. Lava capa de carro. Capa do Maverick. Tem uma jateada de sangue ali no Maverick. Enfim. Então agora, a primeira coisa que a gente vai começar hoje. É fazer uma medida protetiva para quem for usar a ferramenta. Não tem como fazer um sistema que a ferramenta só liga se a mão estiver dentro da luva, né? Só se eu fizer um botão escondido aqui dentro. Mas enfim, vocês entenderam. Sempre que eu puxar a ferramenta da gaveta, vai vir as luvas junto. Junto. E para eu lembrar desse dia, o que poderia ter acontecido de ruim. Então eu vou fazer isso e daqui a pouco a gente vai dar continuidade. A gente quer muito montar esse coletor de escapamento. Eu mandei numa empresa aqui perto, na Universo Chapas, cortar essas flujas. A gente vai ver se consegue soldar um pedacinho de cano. Pelo menos para o motor funcionar e ter um pedacinho de cano. Vamos ver se dá para fazer isso. A gente vai tentar adiantar hoje a barra de direção central. Porque eu me cortei cortando a barra. Ou eu cortei a barra me cortando? Bom, não sei. Se cortou, cortando a barra. Não, eu sei. Estou surando. E acabou que atrasou o serviço. Mas a barra cortou. É, a barra cortou. Afinal, quando a gente chegou no hospital, eu vi a barra que já deu uma bica nela e terminou de cortar. Ela é um aço bem grosso, por sinal. É. Bom, é isso. A gente já volta. É o botão da direita. Não ficou muito bonito, mas eu vou lembrar. É o que importa, né? É. Agora eu fiz uma cagada. Olha como é que eu tranquei o nó aqui. Agora a mão não entra. Eu sou muito burro. Sabe que ainda dá pra desfazer esse nó que o Marcos fez aqui? Esse foi você que fez. Ah. Você só fez a força, não foi? Não, fiz a força no... Não, acho que de qualquer forma foi nos dois. É. A força aqui eu fiz. Eu falei, beleza. Isso daí sai. Não, o que eu quero dizer é que eu passei o nó igual nas duas luvas. Sim, isso é verdade. E a mão não entra. Isso. Nenhuma das duas luvas. Mas beleza, vai ser fácil resolver. É só tirar o nó. E não usar mais a luva amarrada na ferramenta. E de nada serviu, né, Daniel? De nada serviu o aprendizado. É. E não usar mais a luva amarrada na ferramenta. Exato, exato. E de nada serviu, né, Daniel? De nada serviu o aprendizado. É. É só não dar nó nas duas abas, né? Só em uma aba. Igual você fez ali agora. Isso. Mas é... Fixa aqui é um negócio... Bem higiênico. Pra caralho. Dez anos de higiene aí nessa luva. O que tem mais? Só quero ir da casa da minha avó, cara. Eu não estou mais trabalhando em casa há pelo menos 15 anos. E você tem uma mini oficina lá também, né? Tenho. Algumas ferramentas. Oficina particular. É. Pessoal, a gente está aquecendo com o maçarico. Fazendo uma curva aqui no cano. E... Confeccionando... A... Barra de direção. Não é mais fácil passar uns paradrapas aí na gás, hein? Não. Que dói, né? E eu não quero forçar. Mas sabe o que é engraçado? Eu sinto a luva que está forçando a minha mão, mas eu não sinto a pele. Porque a pele está... A pele está inchada ainda. Com o tempo volta um pouco. Liga na tomada aí, ô Marcos. É. Eu desliguei ela por último e eu estou ligando ela de novo. Vê se ela está desligada, por favor. Tá vendo, pessoal, que aqui por cima ela joga a faísca para trás e puxa a máquina para lá? É assim que tem que cortar. Eu estava cortando e dando a volta. Ela repicou e pulou para cima de mim. Em vez de eu dar a volta no cano ou vocês, soltem o cano e girem o cano. Para não se matarem igual eu quase fiz, tá? É trabalhoso, é. Mas se machucar é muito mais trabalhoso. E nunca fiquem na direção do disco ou para o olho assim, ô. É. Por isso que eu saí daí. Sempre fiquem de lado. Se quebrar ele voa. O carro risco de bater na parede e ainda voar em vocês e me machucar. É. Luz. Vem ver o que a gente está fazendo. Vem pro lado de lá, Marcos. Vou pôr tudo aqui na cabeça. A gente está desenvolvendo isso aqui, ó. Barra de direção única. É. Essa é made in Brasil, viu, galera? Não é made in China, não. Eu estou pensando em fazer a volta aqui, ó. Você sacou? Uhum. Que ela vem e faz assim, ó. Sim. Dá para ele deixar um aqui, ó. Nossa, vai ser difícil. Deixa eu olhar para a peça. Bom. Vai ter que moldar esse trem aí de algum jeito. E ela vai chegar até aqui, mas ela tem que desviar. E a gente tem que considerar que ela tem que ter sessenta e um centímetros. Faz esse movimento aqui, ó. E não vai ser nada fácil. Tem que ter sessenta e um centímetros do centro do terminal até o centro do outro terminal. Bora lá esquentar ela mais um pouco. A gente já volta. Galera, a gente vai encerrar esse episódio aqui. E vamos contar um pouquinho do que a gente fez. As rodas estavam montadas com umas arruelas por dentro para calçar. Porque as rodas estavam pegando aqui na pinça, ó. E aí a gente desbastou as duas pinças. Mais ou menos uns três milímetros. E agora as rodas já não pegam mais na pinça. Ambas as rodas. Outra coisa que a gente fez aqui... Deixa eu pegar a lanterna. Sei lá onde é que tá a lanterna. A gente começou... A gente iniciou a construção da barra de direção. A barra central. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? E vai ficar para os próximos capítulos. Porque ela vai ter que fazer a curvinha e... Quando a gente esterçar a roda, não pode pegar no cárter. Tá vendo? De batente a batente. E mais ou menos aqui é o centro. A gente tem que respeitar uma coisa que é este centro aqui... Até este centro aqui. Tem que respeitar essa distância de 61 centímetros. Então não importa o desenho da barra. Daqui até aqui tem que ter 61 centímetros. E tem que respeitar esse ângulo aqui. Que vai da barra regulável até aqui. Tá bom? São algumas medidas e ângulos que a gente tem que respeitar no carro. Para que ele funcione direito a direção dele. Ahn... Por enquanto é isso. A gente precisa comprar as barras. Porque como a gente está colocando barra do 9 e 2. Do 8 e 8 a 9 e 2. Tem que trocar os terminalzinhos de regulagem. Então a gente vai comprar essa semana esses terminais. A gente vai deixar o carro bem retinho. Para poder dar continuidade nessa barra aqui, tá? É uma barra de uma polegada com quase 3 milímetros de parede. Ahn... É isso. Deixa eu sair daqui debaixo do carro. Era para ter sido feito tudo isso na semana passada. Mas... Acabei me machucando. E está faltando uma barra. Essa barra aqui ó... Já está comprando. Que o Marcos disse que já comprou. Está na casa dele. Ele vai trazer aí... De repente eu até coloco durante a semana. Se ele passar aqui de noite. Para eu montar ela. Marcos está apertando a rodinha aqui. Está com a roda frouxa aí Marcos? Opa! Ela estava com a roda frouxa. Agora ela já está apertada. A Gabi continuamente estava com a roda frouxa. Outra coisa que a gente fez aqui. Foi montar o coletor de escape do lado direito. Estava sem esse coletor. Estava montado só o lado de lá. Que a gente já começou a fazer. Essa peça aqui ó. Que vai no coletor de escapamento. Para... Seria o início do cano primário. Então a gente vai ver se durante a semana. Compra algumas curvas prontas. Para iniciar os canos de escapamento. A gente vai fazer pouca coisa. Porque a gente não... Não é casa de escapamento aqui. Apesar de eu já ter feito. Eu e o Rafael amigo meu. A gente fez junto. Os coletores de escapamento. Do meu Maveco. E que trabalheira. Foi fazer isso. Galera que está assistindo todo esse seriado aí do Opala. V8 fica ligado. Se vocês quiserem ver esse carro de perto. Acelerando. Dando tudo que pode dele. Na pista na Arena Carnelós. Fica lá em Sorocaba. 100 km daqui de São Paulo. Dia 28 do 10. Daqui um mês. Hoje é dia 30 do 9. Daqui um mês. Esse carro vai estar lá correndo. E a gente vai tentar bater o recorde desse carro. Que é 7.2 segundos nos 201 metros. A gente vai entrar. Tentar. E vamos conseguir se eu quiser. Entrar na casa dos 6 segundos. E quem sabe fazer um 7.6 aí. Aspirado. 7.5 aspirado. São duas metas. Antes eu tinha uma meta. Quero entrar no 6. Usando um pouco de nitro. E agora. É fazer. 7.5. 7.5. Só aspirado. Tá bom galera. Eu sou o Arthur Lima. Ela é a Gabi. Ele é o Marcos Monteiro. Tem um canal no YouTube. Que mostra também. Tudo que a gente está fazendo no Opala. Que é o canal SS. Opala SS8. Opala SS8. De pouco em pouco esse projeto vai saindo. É verdade né. Projeto. Quem foi que enfiou isso no meu cérebro cara. Agora tem que dar um jeito de tirar. De pouco em pouco a gente vai realizando esse sonho aqui. Do Marcos. Isso aqui é um baita de um trabalho. Como eu não sou projetista nem o Marcos. O Marcos é projetista de desenho né. Desenho industrial. O que nada mais é é o nome antigo para design. E é uma cultura de engenharia para um designer. Vocês ouviram né. Então ele pode falar projeto. Pode nada porque ele não projetou. Você projetou isso aqui. Não. Eu comprei uns 7. A gente está fazendo tudo no olho. Na sorte e na cagada. E está dando certo né. Bem certo. Bem certo. Bem certo. Brincadeira. A gente não é projetista. Mas a gente também não é burro tá bom. E logo logo esse Opala vai estar aí andando. Tem sábados que a gente faz. Que rende um pouco mais. Tem sábados que rende um pouco menos. Tem sábados que a gente abre um buraco na mão. Mas por aí vai. O importante é que. Hoje a gente já estava pensando em trabalhar. E no final a gente veio. Tem bastante coisa até agora. É. Demos uma adiantada. Até porque tirar a pinça 5 vezes. Não é. Então faz assim. É verdade. Tira a pinça. Esmerilha. Põe. Raspa. Tira mais um pouco. Vai. Vai. Tá bom. Valeu galera. Fica ligado aí. Deixa aquela curtida. E já já teremos mais episódios. Mais capítulos. Mais filmagens. E mais novidades. Vocês estão na Watch Preparações. Até a próxima.